Música Inscrições para o Enem seguem até o dia 14. Júlio da JCM fala sobre a importância do exame. Acompanhe. O Enem não nasceu com o intuito de você entrar nas melhores universidades de uma forma mais fácil. O Enem nasceu justamente para medir qual é o desempenho dos alunos do ensino médio. Então isso daí realmente foi um derivado desse tipo de exame que as universidades se acharam interessante em abrir uma nova oportunidade para os alunos do ensino médio. Mas a priori ele nasceu justamente para medir qual era o desempenho do ensino médio brasileiro. E o Enem ele já acontece há bastante tempo, né Júlio? Sim, já vem de longa data, né? E ano a ano ele vem crescendo, tirando o período pandêmico, né? Que foi um período que houve muita abstenção referente ao Enem. Ele vem crescendo dia a dia e as universidades cada vez mais abraçando essa modalidade. Inclusive temos universidades internacionais sendo usando o critério do Enem para a entrada nas suas universidades. Claro que a gente sabe, né? Que você estudar bastante, né? Se sair bem em todas as matérias é muito importante. Mas um ponto forte do Enem realmente é a redação. A redação é o diferencial, né? A pessoa que tira mil pontos na redação, desde que ela não zere as outras áreas de atuação, ela já está bem classificada. E o importante falar sobre as provas do Enem não é somente a redação, além dela ser muito importante. Muitas pessoas às vezes questionam, poxa, eu acertei o mesmo tanto de questões que um outro aluno e minha pontuação foi maior ou menor. Existe um diferencial muito grande. As pessoas acham que se você errar uma questão mais fácil e acertar mais difícil, ele está ganhando. Muito pelo contrário. Se você errar uma mais fácil, a sua pontuação vai ser baixada, porque eles vão fazer uma progressão em relação ao seu ensino. Se você começou a errar com questões muito fáceis, eles costumam deixar a sua nota mais baixa, mesmo que você acerte umas mais difíceis. Certeza. Bom, e a correção dessas provas aí também é um fator muito importante, né? É muita responsabilidade aí. Principalmente na redação, né? Porque na redação a pessoa tem que ter a leitura de todas aquelas questões que estão colocadas dentro da redação. O tema da redação, o tipo de fundamentação que você vai utilizar durante essa redação, começo, meio e fim. Ou seja, a correção, ela justamente vai enaltecer o bom aluno. Bom, as inscrições para o Enem foram prorrogadas. E a questão da isenção da taxa? Justamente, né? As pessoas podem ainda entrar pelo site e fazer a solicitação dessa isenção. Só que a solicitação dessa isenção, devido a essa prorrogação, vem uma série de transmitidos que vai deixar o pessoal um pouco confuso. Ele vai ter que entrar direto no site e procurar pedir essa prorrogação novamente. Porque como a inscrição foi prorrogada, provavelmente também as pessoas que estão solicitando a isenção vai ter uma prorrogação também. Porque eles têm um prazo de retorno para isso. E o prazo de pagamento também é uma coisa diferenciada. Porque eles estavam programados os pagamentos dos boletos do Enem até dia 12 do 6. Agora, com essa prorrogação, eles também devem ser prorrogados. Bom, mas aí, para quem não fez ainda, ainda dá tempo de fazer essa inscrição e garantir a participação num exame tão importante. Exatamente. As inscrições, elas estão prorrogadas até dia 14 de junho. Se vocês tiverem dificuldade em fazer qualquer tipo de inscrição e quiser o nosso auxílio, pode entrar com contato aqui conosco aqui da JCM, que a gente tem auxiliado diversos alunos que querem fazer a inscrição. Bom, a gente está falando das inscrições, mas as provas também, já tem a data marcada, que é em novembro. Isso, as datas das provas do Enem vai ser dia 3 e dia 10 do 11. Vão ser aos domingos, né? É muito importante a pessoa se atentar através do calendário para não chegar atrasado, porque o Enem é coisa super séria e vai te garantir uma universidade no seu currículo. Então, não perca essas grandes oportunidades que o governo disponibiliza através do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, provas dia 3 e dia 10 do 11. O Exame Nacional do Ensino Médio, provas dia 3 e dia 10 do 11.